Petrolão, 10 pessoas, que eram apenas subordinadas, podem devolver até 500 milhões de reais aos cofres públicos. Imaginem quanto dinheiro não foi parar nos cofres do PT, do PMDB e do PP, partidos para os quais trabalhavam. 500 milhões de reais, sim, 500 milhões de reais. Esse é um montante que 10 pessoas que negociam acordos de delação premiada, no curso da investigação do Petrolão, podem devolver aos cofres públicos. Três pessoas respondem por 165 milhões de reais desse montante. O engenheiro Paulo Roberto Costa se comprometeu a devolver 70 milhões de reais, que correspondem aos 25,8 milhões de dólares que ele tem depositados no exterior. O doleiro Alberto Iosef aceita ressarcir os cofres públicos em 55 milhões de reais. Outros 40 milhões de reais virão das contas de Júlio Camargo, executivo da TOIU CETAL. Sete outras pessoas que estão colaborando com a investigação responderiam pelo resto. É assombroso. Atenção, meus caros. Nenhuma dessas 10 pessoas era chefe do esquema. Até agora, não se sabe quem estava na ponta do Petrolão. Eram todos operadores que trabalhavam para partidos políticos. Três dessas legendas monopolizavam o dinheiro da propina. PT, PMDB e PP. Segundo Paulo Roberto, a maior parte da grana era enviada mesmo ao partidos dos trabalhadores. Esses prováveis 500 reais milhões nada tem a ver com o dinheiro dos políticos. Essa grana toda foi desviada, reitere-se, por simples operadores, por peixes de tamanho médio. Se esses 10, que trabalhavam para outros e eram apenas subordinados, conseguiram amelhar 500 milhões de reais, imaginem quanto não foi roubado pelos chefes. Ou melhor, não dá nem para imaginar. Mas a gente tem algumas pistas. Tudo indica que a obra que mais serviu a roubalheira foi a refinaria de Abreu e Lima, em Pernambuco. Só para lembrar, ela estava orçada em 2,5 bilhões de dólares e já custou mais de 20 bilhões de dólares. Chega a ser um milagre que o Brasil ainda não tenha sucumbido. Não, essa dinheirama toda não inclui os políticos envolvidos no esquema. Como eles têm direito a fórum especial por prerrogativa de função, seus respectivos nomes foram enviados ao Supremo Tribunal Federal. O relator do caso é o ministro Teori Zavascki. Consta que o papelório chegou a seu gabinete e por lá foi ficando, sem consequências até agora. Vamos ver. Vai ser difícil tentar assar alguma pizza no Supremo, embora, a depender das personagens por ali, a gente possa esperar sempre o pior. Será difícil porque os 10 que ou já fizeram acordo de delação ou estão em vias de fazê-lo trabalhavam para alguém. No caso, trabalhavam para políticos e para partidos. Não roubaram apenas para si mesmos. Ao contrário, roubavam para o esquema criminoso e pegavam uma parcela a título, digamos, de corretagem. Nunca houve nada parecido no país, seja em organização, seja em volume de roubalheira. Em entrevista recente, o ainda ministro Gilberto Carvalho saiu a choramingar, afirmando que há uma campanha de ódio contra o seu partido, que, segundo ele, é tratado por setores da imprensa como se tivesse inventado a corrupção. É claro que não. O PT não seria tão criativo. Não inventou, não. Mas, sob os seus auspícios, a roubalheira se profissionalizou. Virou método. Virou sistema. Virou até coisa de, como é mesmo? Heróis do povo brasileiro. Cumpre lembrar uma vez mais. Enquanto se desenvolvia a investigação do mensalão, enquanto corria o julgamento e eram declaradas as condenações, o petrolão funcionava a todo vapor. Impressionante, não é mesmo? Acabou, sim, havendo punições no mensalão petista, mas não deixa de ser uma piada que todos os políticos envolvidos na sujeira já estejam em prisão domiciliar ou perto de consegui-la, e os não políticos do chamado núcleo financeiro estejam na cadeia. Será que a banqueira Cátia Rabelo e o publicitário Marcos Valério teriam conseguido operar o mensalão sozinhos? Afinal, não eram os políticos que trabalhavam para eles, mas eles é que trabalhavam para os políticos. No meu conjunto de valores, os homens públicos deveriam ser punidos como mais rigor porque fraudaram, além de tudo, a boa fé de quem depositou neles a sua confiança. Vamos ver o que vai acontecer desta vez. A propósito, e aí, ministro Zavascki, esse negócio anda, ou vai ficar criando bolor aí no seu gabinete? Celeridade homem. Ou os Estados Unidos, que também investigam a Petrobras, acabam concluindo o seu trabalho primeiro. Por lá se tem respeito com o dinheiro do contribuinte. E isso vai ser um vexame adicional. Por Reinaldo Azevedo. E aí, ministro Zavascki.